Opa, qual é, maluco? Tá fazendo o que aqui na quebrada? Ah, botaram o paulista, velho. Mas que porra você tá falando, mano? Pirou? Não, mano! Caraca, você não sabe conversar, porra! Não sabe dialogar, fazer porra nenhuma, mané! Caralho, os caras fodam, mané! Não dá pra fazer nada, mano! Olha como é que o imbecil fala também, mané!